Aê, 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 presente não, hein Cabeças, amizades, com seus isquemias E você fala, vai falar, vai que tinha Esquece esse celular, desconta essa raiva que tá do teu ex Dava um áudio bem bolado que agora é ele que te perdeu de vez Mostra que tá colocada, tão colocadinha Tão independente, toda semana é marquinha Acha que tá colocada, tão colocadinha Tudo independente, toda semana é marquinha Acha que tá colocada, tão colocadinha Tudo independente, toda semana é marquinha Perdeu o roto, não deu valor, quem te amou Nem adianta chorar, porque tu sabe que eu não vou Perdeu o roto, não deu valor, quem te amou Nem adianta chorar, porque tu sabe que eu não vou Perdeu o rudo, não deu valor quem te amou Nem adianta chorar, porque tu sabe que eu não vou Esquece esse celular, desconta essa raiva que tá do teu ex Leva um áudio bem bolado, que agora é ele que te perdeu de vez Mostra que tá colocada, tão colocadinha Tô independente, toda semana é marquinha Acha que tá colocada, tão colocadinha Tô independente, toda semana é marquinha Acha que tá colocada, tão colocadinha Tô independente, toda semana é marquinha Perdeu o rudo, não deu valor quem te amou Nem adianta chorar, porque tu sabe que eu não vou Perdeu o rudo, não deu valor quem te amou É adiando a chorar, porque tu sabe que eu não furo Perdeu o rodo, não deu valor, quem tinha bom É adiando a chorar, porque tu sabe que eu não furo É adiando a chorar, porque tu sabe que eu não furo Esse erro de uma longa menina enlouquece